Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 MauUCHAM. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A luz do céu Não está aqui Não está aqui Não está aqui A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é que não há ninguém, é só que não há ninguém, é só que não há ninguém. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA